Essa é a dança, é a dança da amizade São dois passinhos, bora lá e o baracão Essa é a dança, é a dança da amizade São dois passinhos, bora lá e o baracão Essa é a dança, é a dança, é a dança da amizade Essa é a dança, é a dança da amizade São dois passinhos, bora lá e o baracão Essa é a dança, é a dança da amizade São dois passinhos, bora lá e o baracão yellow, 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 yellow. Essa é a dança É a dança da amizade São dois passinhos Para lá e para cá Essa é a dança É a dança da amizade São dois passinhos Para lá e para cá O grito de Rodrigo É o seu grito De novo É a dança da amizade É a dança da amizade